Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jô. Bom dia, Celso. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana, e que hoje sejam um dia abençoados para aqueles que têm coisas a serem resolvidas. Ótima essa frase que você abriu, porque a sabedoria é feita de experiência. Então, quando eu não passei pela experiência, eu não sei. Não sabe nada. É, eu posso ter informação, mas se eu não vivi, eu não sei. Não sabe. Então, é a mesma coisa. A pessoa falar é ter muito conhecimento. A pessoa tem muita informação, né? O conhecimento você só adquire quando você põe em prática. Quando você vive as suas experiências. Então, aí você vai adquirindo a sabedoria, né? Sim. E, às vezes, tem pessoas que acham que sabem muito e, na realidade, só tem informação, não sabe nada. Tem a cabeça gorda, como você fala. É, muitos têm a cabeça gorda de tanta informação. É melhor saber, ter menos informação e mais conhecimento, né? Exato. Que aí você coloca na prática. Então, hoje eu estou aqui falando com vocês. Hoje eu quero falar da autoaceitação, que é um dos primeiros passos da reforma íntima, né, Jô? Porque muitas vezes a gente fala para a pessoa. Muitos têm a noção do que é reforma íntima. Tem noção, mas não sabe, na realidade, como por onde começar. Essa é a realidade, porque fala-se tanto na reforma íntima, mas muitas vezes a gente não sabe quais são os primeiros passos para fazer essa reforma íntima. Então, são quatro. E a aceitação é o primeiro, a autoaceitação. Esse é um dos primeiros passos que a pessoa tem que dar para que ela possa se reformar. Exato. Então, a palavra reforma já está, como o próprio nome diz, é uma mudança, né? Dar uma nova forma para aquele ambiente. Agora, você já pensou você se reformar morando dentro da casa? Nossa, que transtorno. É um incômodo, né? Dói, bagunça. Dói, é sujeira, é você ter que conviver com aquilo por um tempo. E a mesma coisa é a reforma íntima. Por isso que não é fácil você entender, viver e praticar a reforma íntima. Porque dá trabalho. Você vai mexer com um monte de entulhos, você vai mexer com tudo que está ali desgastado, rachado, envelhecido. E vai ter que fazer. E para isso, tem que aceitar. Então, a autoaceitação, ela começa com aceitar os nossos sentimentos, seja positivo, seja negativo. Reconhecer as fraquezas. Aprender a não rejeitar as experiências, que é o que a gente estava comentando, né? Ou parar de ser nosso próprio adversário, porque muitas vezes a gente vai contra a gente mesmo. A autoaceitação é o contrário de auto-rejeição. Não negar os nossos sentimentos e deixar surpreender pelas mensagens internas, inclusive as negativas. Aceitar o que está por detrás de uma emoção. Às vezes, uma pessoa muito irada, o que está por detrás daquela ira são mágoas. São muitas mágoas que aquela pessoa, às vezes, passou. Então, ela tem a ira como defesa. Às vezes, aquela ira vem para mostrar que ela está ressentida, que ela está magoada. Mas, muitas vezes, a gente não lê assim, né? É, porque às vezes a pessoa foi tão ferida, que daí, ao menor passo de ser ferida de novo, ela ataca. É, ela fica armada, né? Fica armada já. Então, é isso que nós temos que ver o que está por detrás daquela emoção. Contudo, aceitar não significa você gostar. O aceitar não significa que você pode imaginar, que você pode aceitar aquilo e ficar daquela forma, né? Então, tem que vir as mudanças. A pessoa tem que vivenciar sem negação, que é um fato e que o que significa aceitar é você observar, você começar a olhar para você e não olhar para os outros. E também, sem a autorresponsabilidade, também a autoaceitação também fica, não tem validade. A autorresponsabilidade significa assumir a responsabilidade pelas próprias emoções. Reconhecer que os nossos sentimentos, pensamentos, ações, ocasionam em si próprio e nos outros. Então, tudo aquilo que a gente faz não reflete só na gente, né? Tudo ao nosso redor. Vai refletir ao nosso redor. Então, é a mesma coisa. Você convive com uma pessoa irada, você acaba também ficando irada. Porque você é contaminado, né? É, e quando você fala, a pessoa não aceita, né? Não. Então, por isso que tem que treinar a autoaceitação. E é preciso saber a diferença entre o que depende e o que não depende de nós. Porque tem coisas que a gente pode mudar e tem coisas que a gente não pode. E principalmente o comportamento do outro. Então, nós temos um poder muito estreito em querer mudar o outro. Porque o outro muda só se ele quiser, né? É verdade. Então, nós podemos ser facilitadores. Vamos falar do nosso grupo de tratamento? Falando em tudo isso, né? Falando em tudo isso, que o nosso grupo é justamente para tratar tudo isso, né? O nosso grupo, ele acontece às segundas, quartas e sábados, né? E é um grupo de tratamento espiritual, terapia espiritual, uma terapia em grupo. E temos um mentor psicólogo, né? Que nos auxilia nesse trabalho juntamente com você, dando as diretrizes. E buscando lá no mais profundo das pessoas as crenças que ela já traz e que fica doente dentro de cada um. É, foi muito engraçado que essa semana, num grupo que a gente está tratando, tem uma pessoa que ela é a vítima em pessoa, né? Total. Total. Mas ela não admite, não aceita. Porque sempre vê o problema no outro, as pessoas não vê o problema em si, né? E aí, quando foi dito a ela que era para ela investigar, na idade entre 11 e 14 anos... Aí ela encontrou. É. No princípio, ela falou, não, não lembro de nada. Mas aí, depois, conforme foi a conversa, ela foi lembrando que aos 13 anos, 12 para 13 anos, ela foi obrigada a assumir a responsabilidade de cuidar de casa, de pessoas, né? E isso, ela se sentiu muito inferiorizada, se sentiu ali vitimada e isso ela traz até hoje. Hoje, já com mais de 50 anos, a pessoa ainda continua naquela idade de 13, com aquela rejeição de não aceitar aquilo que foi imposto e ela se colocou no vitimismo, no coitadismo. Então, acha que tudo ali se deve àquele fato, por ela não ter podido estudar, ter que ter trabalhado de doméstica naquela idade. Então, o grupo de estudo, ele vai instigando as pessoas a lembrar dos fatos na idade que o doutor Rogério fala, né? É isso que eu ia complementar, porque às vezes fica tão no inconsciente que a pessoa não lembra mesmo, no caso dessa nossa paciente. Não lembra mesmo. Então, de acordo com que a gente vai cutucando, instigando, a pessoa vai lembrando, né? E lembra e a gente trata. Nossa, e eu tenho ouvido cada relato de pessoas que é impressionante. Impressionante. Como que a pessoa suporta tanta dor numa idade tão pequena, né? E é isso que faz a vida adulta complicada, porque aquela criança ainda está lá. Aquela criança ferida, machucada, humilhada, muitas vezes violentada, ela ainda continua dentro da pessoa. É, violentada que você acabou de dizer. A gente teve também casos de pessoas que foi violentada e que não lembrava também, né? Foi molestada e a gente acaba buscando isso e trazendo uma vida melhor pra pessoa. Porque, inclusive, casos de abusos, a pessoa, ela se rejeita, né? Ela se fecha, ela não dá chance de relacionamentos, nada. E o grupo é interessante por isso. Porque é uma terapia, né? Então, as pessoas acabam se abrindo, porque, como a parte do doutor Rogério, que ele é um psicólogo, ele consegue detectar a idade em que ocorreram os fatos e ele não relata o fato, ele só relata a idade pra pessoa se lembrar. Ele não dá exatamente o que aconteceu, ele tenta que a própria pessoa lembre, porque é importante que a própria pessoa lembre, descubra o que aconteceu, né? É, porque senão aí vai pensar que é ele que tá falando, que tá colocando, né? Então, quando a pessoa lembra, aí sim a gente consegue tratar, né? E é tudo com tanto amor, né, Cleusa? Muito, e assim, quando há ali a aceitação, quando a pessoa consegue relembrar e ela expõe ali no meio do grupo, é libertador. Libertador. Então, as pessoas, quando conseguem soltar aquilo que tá preso ali, às vezes há 50 anos, há 60 anos. Teve o caso de um dos nossos pacientes que ficou, desde os 11 anos, hoje ele tem quase 60, né? É. Que ficou congelado, ele paralisou por um fato que ocorreu, né? O fato que ocorreu ali com a morte... Da mãe. Trágica da mãe, ele ficou simplesmente... E ele nem imaginava que a vida dele era paralisada por esse motivo, né? É, não. Então, assim, como que as pessoas podem fazer pra poder participar do grupo? É, pode entrar em contato conosco, né, pelo WhatsApp, tanto da Rua Itapeva, você pode passar o número 3. 988-555-6364. Neste, eu falo direto com vocês, nesse número que a Cleusa acabou de dizer, vocês podem falar direto comigo, que eu sou responsável pelo grupo, eu que organizo tudo. E também São Bernardo do Campo, que eu vou estar lá daqui a pouquinho, é o 999-1410-21. E também a Érica tá lá no telefone pra atender você. Se você quiser passar comigo, hoje na parte da manhã, ainda tem algumas vagas, o telefone 4123-9305 e o WhatsApp, que é o 999-1410-21. Aqui na Rua Itapeva, também você pode falar com a Andréia, no telefone 3253-7006-285-422-13. E se você quiser ligar aqui, fazer alguma pergunta, 3171-0221-3262-4490, se a pessoa quiser fazer uma pergunta. E muita gente queria fazer o mapa com o desconto, o mapa e o tarô não conseguiu, porque eu só atendi sábado e segunda, então eu estou abrindo pra essa próxima semana, no sábado, agora na segunda e na quarta. Então, você que não conseguiu passar na segunda, nem no sábado, então você pode, essa semana vai continuar com a promoção, porque muita gente pediu, porque não conseguiu, porque não deu pra atender todo mundo, então na segunda, na quarta e no sábado ainda vai continuar com o mesmo valor. No sábado, amanhã já se atende a esse valor, então podem correr e ligar, gente. Tem só alguns horários, só. Amanhã a gente já tá quase no chão. E lá em São Bernardo, daqui a pouco eu vou estar lá, então você quiser também aproveitar e fazer com o desconto, mas só agora de manhã, porque a tarde já tá cheio. Tem gente na linha? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É, Thaís, tudo bem, criança? Oi, Thaís, tudo bem, e você? Tudo bem, falando com você agora, tô meidosa. Ai, que bom. Você fala de onde? Eu falo de Jundiaí. E qual seria a sua pergunta? Eu gostaria de saber, assim, eu tava muito bem, né? E de repente minha vida virou de ponta cabeça, eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo mais nada na minha vida. Você teria como me ajudar? Que dia que você nasceu? 13 de 4 de 60. Tá. Você fez aniversário agora, né? Sim, de 58. Tá. Então, assim, é que a sua vida, ela tá passando por mudanças, né? E como você começou um novo ciclo, porque você está no ano 1, então você começou um novo ciclo na sua vida. Por isso que tá mexendo muito com tudo, porque agora é hora de renovar. Agora é hora de você buscar novos caminhos. Porque você teve uma chance de fazer isso, por volta dos 40 até 50 anos, você poderia ter dado uma virada total na sua vida, viu? E agora tá vindo a chance de você resgatar isso. Porque como você tá com quantos anos? Eu fico em 18, e será que essa mudança vai ser pra melhor? Bem melhor. Se você aproveitar, vai ser bem melhor essa mudança, viu? Porque você tá num... Mas eu tenho de estar doente, esse mal-estar, seria parte dessa mudança? Sim, porque você está num período que é um desafio pra você. Como você veio de outras vidas, com muitos abortos, então tá tendo a chance de você se libertar dessa energia de aborto, que muitas vezes impede você de prosperar. E a senhora acha que essa mudança vai melhorar rápido ou ainda vai demorar um pouquinho? Aí vai depender de você. Pense um número de 1 a 22. 21. É, vai depender de você. Se você não ficar presa nos problemas de família, porque tem maldição de família que te acompanha, viu? Pior é que tem mesmo. É, tem desde... Todas as mulheres da minha família são sempre infelizes. Então, isso já vem lá da sua tataravó, viu? É, pior é que tem mesmo. O que você poderia fazer, por que que você não faz um tratamento, principalmente nesse mês de junho, nós estamos com o conselho kármico, que eles vêm duas vezes por ano. Então, eles vêm agora e no final do ano. E eles olham o seu livro da vida e aquilo que pode ser tirado do seu caminho é tirado. Ai, que bom. E esse ano eles estão trabalhando o feminino e o masculino doente. No caso dela, o feminino é todo doente, né? É. Precisa se tratar. Então, eles estão tirando essa maldição de família, principalmente no seu caso, vem do lado feminino, para que vocês, tanto você como seus descendentes, não herde isso. Certo. Tá bom? Tá bom, então, criança. Muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Você também. Um grande abraço. Outro para a senhora. Fica com Deus. Amém. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tem mais gente ali? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Quem fala? Aqui é a Helene. Tudo bem, Helene? Tudo bem, graças a Deus. Você fala de onde? Eu falo do tapapé. E qual seria a sua pergunta? Eu me aposentei e agora está surgindo uma outra oportunidade, mas vai depender de um concurso público. Então, eu estou em dúvida. Será que é bom? Será que eu vou conseguir? Pense um número de 1 a 22. Sete. Olha, é bom para você, tem muita luta pela frente, mas se você conseguir vai ser muito bom. Ah, tá. Entendeu? Dá uma direção com sabedoria, espiritualidade e amor que você consegue. Ah, legal, legal. Tá? Porque a gente fica preocupado com a saúde, né? Agora eu já não estou mais novinha. Não, mas eu falo assim, às vezes o trabalho, ele até enriquece a nossa saúde, viu? Ah, tá. Porque às vezes você fica em casa, você fica ali pensando em problema e acaba dando oportunidade para aquelas doenças oportunistas, né? Hum, entendi. Entendeu? Então, pede para que você vá em frente, dê direção para aquilo que você quer, mesmo que tenha que lutar. Tá ok. Tá bom? Tá bom, querida. Muito obrigada pela inspiração, viu? De nada. Que você tenha um sucesso nisso que você vai fazer. Amém. Obrigada. De nada. Tchau. Tchau. Dá tempo de atender mais um. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Heloísa. Oi, Heloísa. Você fala de onde? Eu falo de Osasco, São Paulo. E qual seria a sua pergunta? Ah, seria sobre trabalho. Você está procurando? Eu estou. Estou desempregada. Eu fui fazer uma entrevista ontem e eu queria saber se vai ser esse, se vai ser outro. Pense um número de 1 a 22. De 1 a 22? 15. É assim, tem alguma possibilidade. Não vou falar pra você que você vai conseguir. Então, assim, se acalma porque você está muito ansiosa e coloca na mão de Deus pedindo pra que Ele prepare um bom trabalho pra você. Que dia que você nasceu que eu vou passar teu salmo pra você? Tá, eu nasci no dia 17 de julho. 17 do 7? 1, 973. 1, 973. Então, vamos ver aqui qual que é o seu salmo. É o 44, seu salmo, viu? Tá certo. Tá? Faça ele pedindo pra abrir uma boa oportunidade de trabalho. Porque se não for esse, vai vir outro pra você, viu? Ai, será que demora muito, Cleusa? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, que dia que você nasceu mesmo? 17 do 7, 1, 973. Então, você está no ano 8, o ano 7, e você pode conseguir um trabalho nesse ano, viu? A partir do seu aniversário, você entra no ano 8, que é um ano propício pra assinar contrato, principalmente de trabalho. Então, assim, não vai demorar tanto, não. Tá bom, então, Cleusa. Tá bom? Tá. Um abraço pra você, boa sorte. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. E o programa está chegando ao final, não dá tempo de atender mais ninguém. Vamos falar os telefones, né, Jô? Tem algum recado? Não, é só lembrando dos senhores do karma, né? Pra ele ainda existe vagas, nós vamos estar atendendo até o dia 28 do 6, então quem quiser estar passando com eles, né? Sim. O conselho kármico pode estar entrando em contato conosco nos telefones. E também lembrando que é bom que as pessoas que queiram passar, façam pelo menos uma consulta de tarot de 20 minutos, porque aí eu já vou detectar todo o problema que a pessoa tem, porque senão, às vezes, ela chega lá pra fazer o tratamento, e como ali a gente trabalha com os conselhos, o tempo, então não dá tempo da pessoa explicar tudo. E ela passando numa consulta e já vai ver tudo o que precisa. E só lembrando também que esse domingo nós temos aula de cartas de Cristo. Quem quiser pode ir. É, esse livro é maravilhoso, quem não leu, eu recomendo que leia, porque ele dá uma abertura de consciência e mostra, assim, a realidade. Às vezes, às vezes, é difícil o entendimento, porque você lê, lê e parece que você não leu. Por isso que nós temos a aula, né? É. Sempre uma vez por mês, porque em grupo a gente consegue. Consegue. É, por isso que em grupo, às vezes, muitas coisas, por isso que o tratamento em grupo também é recomendado. E também as aulas, porque aí a pessoa vai tomando consciência que a responsabilidade está dentro dela, né? Porque muitas vezes as pessoas vão em todos os lugares e falam mal de um, falam mal de outro, e acham que são as pessoas que não têm capacidade, mas está dentro dela. Está tudo dentro dela. Porque eu falo, nós somos apenas facilitadores, então nós facilitamos a compreensão da pessoa para que ela faça uma autoanálise e desenvolva a inteligência espiritual. Exato. Porque espiritualidade não é religião, não é seita, é uma consciência ampliada, é ali, é moral, é você ter uma percepção maior de tudo aquilo que está à sua volta. Exatamente. Não adianta você querer falar que está em busca da espiritualidade se você não tem consciência de si mesmo. É verdade. Então, o meu telefone é o 3253-7006-2854-2213, o WhatsApp é 98555-6364 e São Bernardo do Campo. Pode ligar agora, falar com a Erika no 4123-9305 e o WhatsApp é 999-141021. Um grande abraço a todos, até quarta-feira às 6 horas da manhã, se Deus quiser.